Eu te procuro Quando me sinto em perigo Quando cai um raio Eu sou um trovão Eu te procuro Quando a alegria eu sinto Só você traduz a sensação Contigo eu me espalho amor Não tenho engano não Nem erro não Nem exame Essa canção Essa canção quer você Todo o tempo que eu perdi Todo o lance que rolar Cada momento e em qualquer lugar Ou enquanto acender Esse brilho em teu olhar Contigo eu me espalho amor Não tenho engano não Não tenho engano não Nem exame Nessa canção Nessa canção Essa canção quer você Todo o tempo que eu perdi Todo o lance que rolar Todo o lance que rolar Todo o lance que rolar Cada momento e em qualquer lugar Ou enquanto acender Este brilho em teu olhar O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?